Em uma casa de apoio em São José, simples interações com cães têm transformado a vida dos pacientes do local. O adestrador e idealizador do projeto se inspirou na própria experiência familiar para oferecer esse tipo de terapia que é alternativa e que já apresenta resultados visíveis em dois meses de atuação. Olha aqui. Um simples toque ou interação já incentiva os idosos ou moradores desta casa de apoio a se movimentarem mais. A ação é suave, mas transformadora. Esta casa de apoio em São José é referência em acolhimento para pessoas com todo tipo de deficiência. Atualmente, são 55 pacientes. Quando eles ficam sabendo que tem a visita, já eles ficam alegres, já ficam todos ansiosos, né? E isso está resgatando muito a memória afetiva, o gostar, né? Do gostar do animal, eles estão se expressando através de olhares. Tem moradores aqui que não conseguem, não verbalizam, mas no toque a gente já sente o olhar brilhando. Estou aqui com o Anderson, responsável pelo projeto Adestrador dos Cães, e que estava nos dizendo aqui que é nítido, né? Que essa interação com os cães traz inúmeros benefícios. Redução de estresse, qualidade, bom humor para os idosos. Bom, programas terapêuticos como esse, né? Que são aí paralelos ao tratamento diário aqui, podem trazer inúmeros benefícios emocionais e também físicos para todos os residentes. Os cachorros é a nossa vida e nossos moradores precisam de carinho dos nossos cachorros. E viver com eles é a melhor coisa que a gente aconteceu na nossa vida. E eu amo os nossos cachorros. E foi com esse objetivo que o Anderson colocou os seus serviços à disposição. Ao perder a mãe, que sofreu de demência, resolveu fazer pelo próximo aquilo que viu ter reflexos positivos dentro de casa. Pelo fato da minha mãe, né? Querendo não, ela já foi uma moradora de algum lugar. E através de um cão eu consegui trazer muitas coisas, boas benefícios para ela. E a gente está tendo sucesso com os moradores aqui da casa, né? Trazendo felicidade, amor. Muitos já vêem a gente com uma expressão enorme de felicidade. Os cães são selecionados de acordo com o temperamento. Eles precisam ser dóceis para interagir com os pacientes de forma segura. Além disso, também estão com vacinas e saúde em dia. Em dois meses de projeto, os resultados são visíveis. Os sorrisos brotam durante cada sessão. E as movimentações estão cada vez mais frequentes. Para a gente que trabalha na área com os cães e vendo eles fazendo isso, não tem dinheiro que se pague, né? E sim a felicidade mostra no olhar deles. Muito legal, hein? Que projeto bacana. Parabéns, gente. Parabéns, gente. Obrigado.